Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti. Estamos na parte 5 do livro de Isaías. Naquele dia, Hashem castigará com sua espada afiada, grande e forte, o Leviatã. Serpente escorregadia, o Leviatã. Serpente torturosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia, cantai a vinha deliciosa. Eu, Adonai, sou o seu guarda. Em todo momento, eu a rego. Para que nada sofra, eu aguardo noite e dia. Não estou mais encolherizado. Se eu encontrar espinho e mato, combaterei contra eles e queimarei tudo de uma vez. Ou, então, que se coloque sobre a minha proteção. Que faça as pazes comigo. Faça as pazes comigo. No futuro, Jacob deitará raízes. Israel florescerá e brotará seus frutos. E brotará. E seus frutos encherão o mundo. Feriu-se como fez os que os feriam. Ou matou-os como foram mortos os que matavam. Ele o professa, espanta-o, exiliando-o. Ele o carrega com o seu sopro violento. No dia do vento leste. Por isso, é assim que se espiará a culpa de Jacob. Este terá todo o fruto do perdão e do seu pecado. Tratará todas as pedras do altar como pedras de sal triturado. Não mais se encherão estacas da idolatria nem altares de incenso. Sim, a cidade forte está solitária. Sítio vazio e abandonado como um deserto. Ali pastarão bezerros. Ali se deitarão e consumarão os seus ramos. Quando a ramagem secar, será quebrada. E as mulheres virão para fazer fogo com ela. Sim, este é um povo sem inteligência. Por isso, o seu Criador não tem compaixão dele e quem o formou não tem piedade. Naquele dia, Adonai debulhará o trigo desde o Eufrates até a torrente do Egito. Mas vós, Yahudins, sereis escolhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta. Virão aqueles que estão perdidos na terra da Síria e aqueles que estavam banidos na terra do Egito. E se prostrarão diante de Adonai na montanha santa, em Jerusalém. Ai da coroa orgulhosa dos embriagados de Efraim e da flor murcha de seu esplêndido enfeite. Que está no cume do vale fértil, dos que estão dominados pelo vinho. Vê, a disposição de Adonai está alguém poderoso e valente, semelhante a uma chuva de granizo. A uma tempestade calaminosa. A um aguaceiro com suas ondas inundadoras. Elisa atira ao chão com a mão. Será pisada aos pés a coroa orgulhosa dos embriagados de Efraim. Então a flor murcha de seu esplêndido enfeite, que está no cume do vale fértil, será como um figo temporão antes da colheita. Quem o vê, devora logo o que tem em sua mão. Naquele dia, Adonai Todo-Poderoso será para o resto do povo uma coroa esplêndida e um magnífico diadema. O inspirador de justiça ao que se aceita para julgar e fortaleza para quem repele o assalto para a porta. Mesmo esses vacilam embriagados pelo vinho. Cambaleiam por causa da bebida forte. Sacerdote e profetas vacilam sobre o efeito da bebida forte. Estão perturbados por causa do vinho. Cambaleiam por causa da bebida. Vacilam na visão. Exitam ao dar a sentença. Todas as mesas estão cobertas de vômito repugnante. Não há lugar limpo. A quem ensinará o conhecimento? A quem fará compreender a mensagem? A recém-desmamados? Há crianças afastadas do peito materno? Com efeito? Ordem sobre ordem. Regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Sim. É com lábios gaguejantes e numa língua estranha que Adonai falará a este povo. Ele que lhe tinha dito. Este é o lugar de descanso. Fazer descansar o cansado. Este é o lugar calmo. Mas não quiseram escutar. De maneira que a palavra de Adonai para ele será. Ordem sobre ordem. Regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Afim de que caminhando caiam para trás. Despedacem-se. Sejam apanhados na armadilha e presos. Por isso, ouve a palavra de Adonai, homens arrogantes, dominadores deste povo que está em Jerusalém. Disseste. Concluímos uma aliança com a morte. Fizemos um pacto com a morada dos mortos. Quando, ao flagelo arrasador, ele passará sem nos atingir, porque fizemos da mentira nosso abrigo e nos escondemos atrás da falsidade. Por isso, assim diz Adonai Hashem, vou colocar uma pedra de sião, uma pedra de granito, uma pedra angular, preciosa, lançada como pedra de fundição, pedra de fundação. Quem nela confiar, estará tranquilo. Colocarei o direito como medida e a justiça como prume. Mas o granizo arrasará o abrigo de mentira e as águas imundarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada, e ao vosso pacto com a morada dos mortos não se manterá. Quando o flagelo arrasador passar, serei esmagado por ele. Sempre que passar, vos arrebatará. Porque amanhã após amanhã ele passará, de dia e de noite. E então, apenas o terror fará compreender a mensagem. Porque o leito é curto demais para alguém se deitar. E a coberta é estreita demais para alguém se envolver. Porque Adonai se levantará como no monte fará sim. Ele se irritará como no vale de Gabalão, para realizar a sua obra. Uma obra estranha. Para fazer o seu trabalho. Um trabalho insólido. Mas agora deixai de ser arrogantes. Senão vossas algemas se tornarão mais apertadas ainda. Porque ouvi falar que a destruição era a coisa decidida por Adonai Hashem, Todo-Poderoso, contra todo o país. Prestai atenção e ouvi a minha voz. Atendei e ouvi a minha palavra. Por acaso, por acaso, o agricultor lavra todo dia para semear, abrindo sucos com a grade no seu campo? Por acaso, depois que plantou a superfície, não espalha o endro? Não semeia o cominho? Não planta o trigo, o milho, a cevada e a estelpa na margem lateral? É seu Deus que lhe ensina o costume e que o instrui. Pois o endro não se debulha com o trigo, nem se passam as rodas da carroça sobre o caminho. Mas o endro é abatido com o vara e o cominho com o bastão. O trigo é, por acaso, triturado? Não. O trabalhador não debulha indefinidamente. Colocam-se em movimento as rodas da carroça e os cavalos. Mas ele não é triturado. Também isso vem de Adonai Todo-Poderoso. Seu conselho é maravilhoso. Grandiosa a sabedoria. Ai de ti, Ariel. Ariel, cidade onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano. Que as festas contemplem o seu ciclo. Então cercarei Ariel e haverá tristeza e lamentação. Ela será para mim como Ariel. Eu acamparei em círculo ao redor de ti. Colocarei poços militares e levantarei contra ti torres de assalto. Será humilhada. Farás calçada ao chão do pó. Ressoarão as tuas palavras. Tua voz será como a de um fantasma que vem da terra e suas palavras um sussurro vindo do pó. A multidão de teus inimigos será como a turba dos opressores como a palha que voa. Isto acontecerá de repente, num instante, serás visitada pela Adonai Todopoderoso, com trovão, estrondo, grande no ruído, com ventania, tempestade, labareda de fogo destruidor. Como um sonho, uma visão noturna, assim será a multidão dos povos, todos que lutam contra Ariel. E todos que a cercam, atacam e afligem. E como há um faminto que sonha em estar comendo, mas ao despertar se sente vazio. Ou como há um sedento que sonha em estar bebendo, mas ao despertar, eis que está sem força e sedento. Assim acontecerá a multidão dos povos todos que lutam contra o monte Sião. Espantai-vos, ficai pasmos, ficai sem prisão, ficai cegos, embragai-vos, mas não com vinho, ficai tontos, mas não com bebida forte. Porque Adonai derramou sobre vós um estado de torpor, fechou os vossos olhos, os profetas, e cobriu as vossas cabeças, os videntes. Mas a revelação de todas essas coisas é para vós como as palavras de um livro lacrado. Entrega-se a alguém que sabe ler, dizendo-lhe, lê isto, e ele dirá, não posso, porque está lacrado. Se o livro é entregue a quem não sabe ler, dizendo, lê isto, ele dirá, não sei ler. Adonai disse, Porque este povo se aproxima apenas com sua boca, e louva-me apenas com seus lábios. Enquanto seu coração está longe de mim, e o temor para comigo se baseia em um mandamento humano. Por isso continuarei a agir como esse povo de maneira espantosa e assombrosa. A sabedoria de seus lábios perecerá, e a inteligência de seus inteligentes sumirá. Ai dos que se escondem de Adonai, para dissimular os seus planos e realizar suas obras no escuro. Eles dizem, Quem nos verá? Quem nos conhecerá? Que perversão a vossa! Como se a argila fosse semelhante ao olheiro, e a obra pudesse dizer a seu fabricante, ele não me fez. Ou o vaso ao olheiro, ele não sabe nada. Dentro de muito pouco tempo, não será o líbano transformado em pomar, e o pomar considerado uma floresta? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e Sem escuridão nem trevas, os olhos dos cegos tornarão a ver. Os humildes se alegrarão sempre mais em Adonai, e os mais pobres exultarão no santo de Israel. Porque o opressor não mais existirá, o zombador desaparecerá, e todos os que estão prontos para o mal serão aniquilados. Os que acusam alguém com palavras armam ciladas, aos que julgam a porta da cidade, e por um nada reprimem o justo. Por isso assim diz a casa de Jacó, Adonai Hashem, que resgatou Abraão. Agora Jacó, já não precisa se envergonhar, sua face já não precisa enrubecer. Quando seus filhos virem a obra de minha mão em seu meio, santificarão o meu nome. Eles santificarão o santo de Jacó, temerão o Deus de Israel. Então, os perturbados de espírito compreenderão, e os murmuradores se deixarão instruir. Ai dos filhos rebeldes, oráculo de Adonai, executam um plano que não é meu, tramam alianças não inspiradas por mim, para amontoar pecados sobre pecado. Dirigem-se ao Egito sem consultar a minha boca, para procurar abrigo junto ao faraó e proteção à sombra do Egito. Mas o abrigo do faraó será para vós uma vergonha, e a proteção à sombra do Egito um fracasso. Porque seus príncipes estão em Tâmes, e seus enviados chegaram a Anes. Todos se envergonharam de um povo que lhes é inútil, que não os pode ajudar nem ser proveito. Mas ele traz vergonha e humilhação. Oráculo contra as vestas do sul. Por uma terra de angústia e de aflição, da leoa e do leão rugidor, da víbora da serpente alada. Eles carregam sobre o lombos dos jumentos suas riquezas, e sobre a corcova dos camelos os seus tesouros a um povo que lhes é inútil. Ajuda do Egito é vã e vazia. Por isso chamaia dragão decaído. Agora vai, escreve isso diante dele sobre uma tábua, e grava sobre um livro, a fim de servir para sempre de testemunho para o futuro. Porque este é um povo rebelde, são filhos degenerados, filhos que não querem ouvir o ensinamento de Adonai. Eles dizem aos videntes, deixai de ter visões, e aos visionários, não reveleis para nós coisas verdadeiras, mas dizem-nos coisas lisonjeiras, profetizais ilusões. Desviais-nos do caminho, afastai-nos da trilha, levai para longe de nós o santo de Israel. Por isso, assim diz Adonai, o santo de Israel, porque rejeitaste essa palavra, e confiaste na opressão e na falsidade, e nelas vos apoiaste, por isso, esse pecado será para vós como uma fenda que se abre em um alto muro. produz-se uma saliência e, de repente, desaba de vez. Quebra-se como vaso de oleiro, despedaçado sem piedade, sem que se encontre entre os pedaços um caco com que se possa pegar fogo do fogão ou apanhar a água da cisterna. Porque assim diz Adonai HaShem, o santo de Israel, na conversão e na calma sereis salvos, na tranquilidade e na confiança está a vossa força, mas vós não quiseste. Disseste, não, nós queremos fugir a cavalo, pois bem, fugireis, em carros velozes queremos montar, pois bem, vossos perseguidores serão rápidos, mil estarão sob a ameaça de um só, diante da ameaça de cinco fugireis, até o que restou de vós se tornará como um mastro no topo da montanha e como uma bandeira na colina. Contudo, Adonai espera o momento de vos mostrar a sua graça. Ele se levanta para manifestar-vos a sua misericórdia. Porque Adonai é um Deus justo, felizes todos que nele esperam. Sim, povo de Sião, que habitas em Jerusalém, não mais haverás de chorar. Ele terá piedade de ti. Logo que gritades, quando te ouvir, ele responderá. Adonai vos dará o pão da aflição e a água da opressão, mas o teu mestre não mais se esconderá. Os teus olhos verão quem te ensina. Se fores para a direita ou para a esquerda, ouvirás esta palavra atrás de ti. Este é o caminho, caminhai nele. Considerai, considerarás impuros os teus ídolos cobertos de prata, tuas imagens revestidas de ouro. Como o lixo os jogará fora e dirás, fora daqui. Então ele dará a chuva para a semente com que semeias a terra. O grão, produto da terra, será nutritivo e saboroso. Teus animais pastarão naquele dia em amplas pastagens. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão uma forragem misturada com sal, ventilada com par e com forcado. E no dia da grande mortandade, quando as torres caírem, haverá arroios de água quente sobre toda a montanha alta e sobre toda a colina elevada. A luz da lua será como a luz do sol e a luz do sol será sete vezes mais forte, como a luz de sete dias. No dia em que Adonai trará a chaga de seu povo, tratar a chaga de seu povo e curar as feridas que recebeu. Vê, vede, é Adonai em pessoa que vem de longe. Sua ira é ardente, esmagadora. Seus lábios estão cheios de furor e sua língua é como um fogo destruidor. Seu sopro é como uma torrente imundante que chega até o pescoço. Passará as nações no crivo da destruição e colocará um freio enganador no queixo dos povos. Então, entoareis um cântico como na noite em que se celebra a festa. O coração se alegrará como aquele que caminha ao som da flauta para ir à montanha de Adonai, à rocha de Israel. Adonai fará ressoar sua voz majestosa e mostrará que se abate seu braço com ira furiosa e chama devoradora. Com tempestade, aguaceiro e granizo porque pela voz de Adonai a assíria tremerá, será ferida com o bastão. Cada golpe da vara do castigo que Adonai fará cair sobre ela será apanhado com o tamborim, acompanhado de tamborins e se tara e pelo agito de mãos. Ele combaterá contra ela porque há muito tempo está preparado um lugar de fogo, inclusive para o rei. O seu lugar de queimar é profundo e amplo, com fogo e lenha em abundância. O sopro de Adonai como uma torrente de enxofre o acenderá. Ai daqueles que descem ao Egito à procura de auxílio e apoiam-se em cavalos. Confiam nos carros de guerra porque são muitos e nos cavaleiros porque são robustos. Mas não olham para o santo de Israel, não procuram Adonai, mas ele também é sábio, pode fazer vir a desgraça. Não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra o auxílio dos que praticam o mal. O Egito é apenas homem e não Deus. E seus cavalos são carne e não espírito. Quando Adonai estender a sua mão, vacilará o protetor e cairá o protegido. Os dois perecerão juntos. Porque assim me disse Adonai, assim como ruge o leão ou o filhote do leão sobre a presa, e mesmo que todos os pastores sejam convocados contra ele, não se apavora com os seus gritos nem se amedronta com o barulho. Assim descerá Adonai todo poderoso para lutar sobre o monte cião e sobre sua colina. Como o pássaro que voa, assim Adonai todo poderoso protegerá Jerusalém. Protegerá e livrará, poupará e fará escapar. Retornai aquele de quem vos afastaste completamente e ao Rudins. Porque naquele dia todos desprezarão os ídolos de prata e os ídolos de ouro que vossas mãos pecaminosas fizeram para vós. A assira cairá pela espada que não é de homem e a espada que não é de homem a devorará. Fugirá diante da espada e seus jovens serão entregues a trabalhos forçados. Apavorada sua rocha partirá e seus chefes ficarão perturbados longe da bandeira. Oráculo de Adonai cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. Bom, para você ver o final desse vídeo assista a parte 6. Deixe seu like se inscreva em meu canal encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom! Shalom!